O senhor faz parte dessa história, não é, presidente? Bom, muito bom dia, senhor presidente, caros colegas deputados. Trago algumas indicações na data de hoje. Em primeiro lugar, requer à mesa, diretor, nos termos do artigo 173, inciso I, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, ouvido colendo o plenário, que seja deferida a participação deste parlamentar como membro suplente na representação do Estado de Mato Grosso do Sul, junto à Comissão Especial de Conciliação, designada pelo Supremo Tribunal Federal, que tem por objetivo discutir a constitucionalidade da lei do Marco Temporal nº 14.701, de 2023. Justificativa. Em abril de 2024, o ministro do STF, Gilmar Mendes, relator de cinco ações que discutem a constitucionalidade da lei do Marco Temporal Indígena, determinou a suspensão de todos os processos judiciais que discutam a questão. Na decisão, ele reconheceu o aparente conflito entre possíveis interpretações da lei 14.701, de 2023, e as balizas fixadas pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário RE nº 101.7365, o que poderia gerar insegurança jurídica. Assim, determinou a criação de uma comissão de conciliação, formada por seis representantes indicados pela Articulação dos Povos Indígenas, a PIB, seis pelo Congresso Nacional, quatro pelo Governo Federal, dois dos Estados e um dos Municípios. Pelos Estados, foi designado o governador Eduardo Hiddle, que poderá indicar um membro suplente como seu representante, motivo pelo qual se requer à mesa diretora a indicação desse parlamentar para acompanhamento dos trabalhos da Comissão de Conciliação, diante da importante repercussão do tema para o Estado de Mato Grosso do Sul. Também trago outra indicação, Sr. Presidente. Indico à mesa, observadas as disposições regimentais e após ouvir do plenário, que seja encaminhado expediente desse poder ao diretor, presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande, Agetran, Sr. Paulo da Silva, para que verifique a possibilidade de instalação de redutores de velocidade ao longo da Rua Rui Barbosa, principalmente no trecho entre a Avenida Mato Grosso e a Rua Eduardo Santos Pereira. Justificativa. Referida a solicitação é fruto de pedido enviado a ex-parlamentar por moradores da região informando problemas e riscos relacionados à velocidade dos veículos que trafegam na via com frequentes acidentes, inclusive com vítimas, situação que poderia ser mitigada com a implantação de redutores de velocidade e ou outros instrumentos à disposição da Agetran, o que justifica a presente indicação. Ainda, requer a mesa ouvido plenário nos termos artigos 173 e artigos 240, inciso 17 do Regimento Interno da LEMES, a presente moção de apoio ao piso salarial e das 30 horas da psicologia que deve ser votado na Comissão dos Direitos Humanos do Senado Federal hoje, quarta-feira. Justificativa. Caso seja aprovada, a matéria será transformada em projeto de lei e seguirá tramitação no Senado. Essa é mais uma frente de batalha pela conquista dessas justas reivindicações de psicólogas e psicólogos pela maior valorização profissional. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. 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 Obrigado.